E aí o que acontece? Quando arrasta ela pra treta Nós chamas amiga Só ela dá conta Pra três ela senta Mas três ela mama então Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Mas senta com força pros meninos da favela em paz Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Mas senta com força pros meninos da favela em paz Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Mas senta com força pros meninos da favela em paz Vai Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Mas senta com força pros meninos da favela em paz Espetacular o sorriso da favela em paz Espetacular o sorriso dessa princesa Divide essa tcheca Mas senta com força pros meninos da favela em paz Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Mas senta com força pros meninos da favela em paz Eu, tu, eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Mas senta com força pros meninos da favela em paz Eu, tu, eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sabeca, bebeca, vive essa tcheca Mas Santa Cruz foi só pros meninos da favela Piquipitibu correndo outra de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os meninos que as meninas gostam Piquipitibu correndo outra de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica